Meus amores, então, minha gente, voltei aqui com essa cara de sono, gente. Hoje é domingo, é o dia do bolinho. Vai ser um bolinho só, tá, meus amores? Um bolinho que eu não sei nem se vai dar certo, porque ontem eu fiz o bolo, recheei e coloquei na geladeira, tá? E já se quebrou, ó, e tá lá, não sei, vamos ver, né? Vamos tirar de lá. E, meus amores, eu já fiz a batata, fiz uma batata gratinada, panqueca, falta só fazer o molho hoje, já cozinhei verdura pra fazer uma saladinha de maionese. E é isso, meus amores, ó, acordei agora, não consegui dormir direito, 4 horas da manhã eu tava acordada ainda, são 7h20, minha gente, e quando eu vim dormir já era mais de 4 horas, porque quando eu fui no banheiro era 4h15, foi 4h15, aí eu levantei, fui no banheiro e voltei. Então, assim, gente, com essa cara de sono, de sono, tô com essa cara de cama, parece que eu tô com a cama aqui, ó, grudada no meu corpo. Aí eu queria dormir, mas só que hoje não dá, né? Então, vou cuidar aqui. Gente, as coisinhas foram boas, eu tenho até adiantado ontem, gente, porque eu perdi o sono, não sei porquê, por qual motivo, mas eu sei que eu perdi o sono, né? Mas eu adiantei já bastante coisa ontem, hoje só ficou o quê? O arroz, fazer o molho, algumas coisinhas. Aí eu vou adiantando pra vocês, tá bom? Mostrando. Então, minha gente, se você quer ver o vídeo até o fim, fica aí, tá? Não sai daí, já deixa logo o seu like, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve e vem comigo. Então, meus amores, ó, cortei aqui essas verdurinhas aqui, tem tomate, cebola, pimentão, tem alho, tem pimenta de cheiro, tem peiro, tem pimenta calabresa, tem colorau e um pouquinho de sal, gente, e um pouquinho de margarina, ó. Aí aqui eu vou colocar água pra cozinhar essas verdurinhas e vou fazer um molho, gente, um molho pra panqueca, um molho bem gostosinho. Aqui, ó, eu mandei o Tonho comprar pra fazer salada de maionese, esse aí ele comprou essas duas aqui, né? Eu creio que só uma dá. E aqui, minha gente, eu coloquei três ovos pra cozinhar, que por sinal, ó, já tá até bom quando ele se racha assim, é porque já tá bom, né? Minha gente, ó, eu coloquei aqui água, né, pra cozinhar e eu cortei assim tudo grande, porque vai cozinhar e eu vou bater tudo isso aqui no liquidificador. O alho tá grande, tá vendo? Aí, pronto, coloquei orégano também, que eu acho que eu não falei, e sal, né? Minha gente, e o bolo ficou assim, ó, é bolo de chocolate com recheio de beijinho, ó, eu fiz com coco natural, ficou, ó, tá vendo, minha gente? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou bater o chantilly, que eu comprei, vou fazer chantilly, né, vou colocar chantilly, vamos ver no que vai dar, né, minha gente? Do jeito que ficar, ficou. O importante é que fique, ó, mas ele tá assim, ele rachou, gente, essa parte de baixo aqui, ela ficou toda esfarada, tive que emendar, mas, ó, ele tá bem, graças a Deus, tá durinho, né? Agora, vamos pro chantilly. Ó, minha gente, eu não vou utilizar a caixa toda, tá bom? Eu vou utilizar a metade da caixa e depois, se precisar, eu bato mais. Aí, agora, de início, né, eu vou colocar a metade, tá, meus amores? A metade da... do chantilly, ó, eu deixei ele na geladeira, tá? Tava uns dois dias, mas vocês podem deixar até 12 horas. E, minha gente, é... eu deixei também o leite condensado, aí coloquei mais meia hora hoje no congelador. Aí, eu vou colocar só a metade. Tá vendo? E vou colocar, gente, oito colheres de leite em pó. Não sei nem se meu leite vai dar oito colheres. Agora, olha lá, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, eita, sete, oito. Pronto. Deu as oito, aí agora, vamos bater, né, minha gente? Vamos bater e vamos ver no que vai dar. Vamos bater e vamos bater. Vamos bater e vamos bater. Então, minha gente, ó, eu parei aqui, porque eu fui vender. Chegou uma pessoa aqui querendo 40 lances, minha gente, e eu fui vender, né, porque as coisas não estavam fáceis pra gente reitar dinheiro. E agora, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui a colada pra vocês. Ó, agora são, meus amores, nove e dezenove. Aí, eu tô cozinhando aqui com essa faca, gente, tá ficando bem bonitinho, um cozinho bonitinho pra vocês verem aí, o que é que eu tô aprontando aqui. E aí Se inscreva no canal. Gente, o bolo ficou assim. A minha mão tá assim, roxa. Tá vendo como tá ficando? Vai ficar assim mesmo, gente. Só pra gente mesmo de casa. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ajeitar o almoço porque já tá tarde, gente. Se eu for esperar ficar só aqui no bolo, aí o almoço vai sair pra lá pras duas horas. Esse daqui, quem é esse? Quem é? Lucas Neto? É. A gente vai chamar o Lucas Neto de Caeto. Quem é esse? Como é o nome dele? Hein? Caeto? É? É? Cadê a Gi? Hein? Quem é esse daí? Eita! Quem é esse? Ó, quem é essa daqui? Quem é essa? É a Gi? É. Ela é bonita? É. Ó, minha gente, pra aqui, ó. Ela já meteu o dedo no bolo. Já, ó, ela tá doidinha aqui, ó. Ei! Não pode, Kevli. Pode não. A mãe já tá no bolo. Então, minha gente, ó. Mandei imprimir aqui esse negócio. Minha gente, eu mandei imprimir aqui, ó. Esse coisinha aqui do Lucas Neto. E vou colocar em cima. Pra dar uma graça, né? Ficar bonitinho. Eu não mostrei pra você, né? Mas, ó, eu fiz a panqueca aqui. O molho já tá ali. Aí, eu vou deixar... Só vou botar o molho quando for colocar no forno a panqueca. Aqui, ó, tá o nosso frango e a nossa batata gratinada, né? Tá aqui. Minha gente, aí tá tudo assim, né? Tudo nas carreiras. Coloca o gafo nele, pra ele ficar bem soltinho. O bolo tá ali, minha gente. Não ficou dos melhores, não. Mas, né? Porque ele tem cão caçar com gato. Então, meus amores, ó. Aqui ficou a nossa panqueca, né? Aí, agora eu vou colocar ela no forno e vou tomar um banho. A Cíntia tá aqui, minha gente, né? Oi, pessoal. Alguém diga que eu tô sozinha. Mas, ela chegou. A menina tá doente, a Kevly. Mas, ela já veio, ó. Ela chegou aqui umas nove horas. Já são quase onze horas, né, Cíntia? Aí, ela tá guardando aqui os pratos, ó. Pra me ajudar. E eu, agora, vou tomar um banho, né? Vou tomar um banho e vou botar isso aqui no forno. Eu já adiantei. Tá embaçando. Já coloquei o nosso franguinho. Eu melei um pouquinho, sobrou um pouquinho de maionese. Da salada de maionese que eu fiz. Aí, eu coloquei ali no forno. E a batata tá ali ainda. Ó, minha gente. Aí, aqui tá a salada de maionese. Eu não mostrei. Porque, vocês sabem, né? Como eu sou toda... A pressa tá tudo corrida. Tudo em cima da hora. Como eu falei no início do vídeo, eu não dormi direito à noite. E eu tô acabada. Eu queria ter acordado mais cedo. Ter gravado tudinho pra vocês. Mas, ó. Tô mostrando. Eu fiz ontem. Cozei ontem. A panqueca também. Só o molho que eu fiz hoje. E vou colocar no forno hoje, né? Mas, ó. Aí, agora, eu vou tomar banho. Então, meus amores. Já tomei um banho aqui, ó. Vou amarrar essas buchas. Porque o calor tá demais, minha gente. Eu vou amarrar aqui. E vou terminar de fazer o que eu tava fazendo. Gente, olha quem já tomou banho. Ó, pra isso. Só falta só os pés, né, Ketli? Mas, ó. Tá linda, né? E tu? Tá linda? Diga, tô linda. Diga. Linda. O que é isso? Boa. É a boa? É, é a boa. É, minha filha. Bola bonita. Aí, agora, minha gente. A Cintia vai dar banho. Foi assim, já que deu banho nela. Arrumou ela. Aí, agora, vai dar banho na Kemely. Por último, é essa aqui, ó. A Ketinha, né, Ketli? Ketli, oi. Eu vou passar maquiagem aqui, viu? Vai passar maquiagem? Vá, minha gente. Só quer estar se maquiando. Ai, ai. Vida de criança é muito boa. Ser criança é bom demais. Vida de criança é muito boa. Ser criança é bom demais. Brincar, sorrir, dormir, sonhar, levantar, comer, estudar, crescer, correr, pular, jogar. Gente, ó. Não ficou um dos melhores. Mas, ó. Tá bem bonitinho, né, minha gente? Oi. Tá o que, minha filha? Lindo. Tá lindo? É o Neto. É o Lucas Neto? É. É. Tá o que o bolo, minha filha? Bolo. Tá o que? Bolo. Tá o que? É o bolo, é? É. Então, minha gente, aí, ó. Quando foi, eu comprei aquele bolinho da Daiane. Bolo. É o bolo. Pera aí, minha. Fecha amanhã gravar aqui um pouquinho, viu? Foi cento e vinte reais. Ou seja, teve reajustes. Agora deve estar bem mais caro, né, minha gente? Eu gastei o quê? Menos de... Porque eu só comprei mesmo a farinha de trigo. Leite condensado das coisas. Mas ainda tinha coisa aqui. É. Comprei a massa, né? Mas não gastei muito. Eu acho que eu gastei o quê? Uns trinta. Quarenta reais no máximo. Com tudo, né? E o bolo ficou assim, minha gente, ó. Tá vendo? Bem bonitinho. E não deu trabalho, né? Não ficou tão perfeito. Porque também eu tava muito estressada. Porque eu tava só aqui. A menina tava doente. A Kevli. Tava... Mãe seu doente. Eu fiquei pensando, né? Da Cintia não vir com as meninas. E tal. Mas graças a Deus deu tudo certo. E o bolo ficou bonitinho, minha gente, ó. Diga aí, minha gente. É pra dizer que ficou bonito, viu? Mesmo se ficar... Se vocês acharam feio. É pra dizer que ficou lindo. A Kevli achou lindo. Já tá as três pecinhas do amor. As duas ali, ó. Tá iguais. As duas mocinhas, né? Ó. Vem cá, Kevli. Mostra a tua roupa. Que roupa bonita. Mostra. Eita. E o laço? Cadê o laço? Tá aí? Eita. Que laço bonito. Quem comprou pra tu esse laço? Hã? Quem? Quem comprou? Hã? Quem comprou esse laço bonito pra tu? Como ela tá linda. Meu Deus. Tá se amostrando, né? Quem comprou pra tu esse laço? Fora o carneto? Mas menino... Ó, e a Kemely tá assim. Tá mesmo a roupinha as duas, né? Tá igual. Vem pra cá, Kevli. Hum, ó pra aí. Tá vendo as duas? Tá igual. Mesma sandália, mesma roupa, mesmo laço. É irmãs gêmeas, é? Ah, mesmo pompom. Mesmo pompom. Eita, é mesmo, minha gente. Mesmo pompom. Esqueci, desculpa. Não é laço, não. Isso é pompom, né, Kemely? Fala pro pessoal como você tá. Pessoal, hoje, minha mãe, eu peço a roupa, a mamãe tinta, o copo, o baladinho e o short. Ficou bonita? E esse bolo é de quem? Esse bolo é de quem? Pra bater o parabéns de quem? Da Hannah. Da Hannah. E a Hannah é o quê? Uma cachorrinha. É uma cachorrinha, é? Uma cachorrinha muito espertinha. Muito espertinha, é? Pronto. Daí a gente tá esperando só a Hannah chegar pra bater o parabéns dela, né? É. É, isso mesmo. Né, Ketely? E o que vocês dizem do bolo da Hannah? Como é que tá o bolo da Hannah? Tá feio? Tá bonito. Tá bonito? Tu queria um bolo desse também? Uhum. Queria também. Tu queria também um bolo desse? Ó, depois amanhã falo pra vocês. Agora isso é da Hannah, tá certo? Tá certo? Você fica triste, não? Fica triste? Não. Espera, né? Quando amanhã fazer, né? Aí o de vocês, vocês querem do Lucas Neto ou querem de quê? Eu quero da Gi. Tu quer da Gi? E tu? Eu quero da Gi também. Não, é a mesma coisa? Deixa aí a Gi e o Lucas. É isso. Né? Então. E tu, Kev? Tu quer de quê? Do Lucas Neto? Minha gente, ela é fã do Lucas Neto, viu? Minha gente, eu venho falar com vocês aqui. As meninas não sabem que o bolo é pra elas. Ela pensa que é pra Hannah, pra cachorrinha da Dai, né? Minha gente, vocês estão achando o almoço? Eu achei muito bom. Tu achou o quê? Bom. Bom? E tu, Ketli? Uma delícia. Uma delícia? E tu, Kev? Tá delícia? O que é isso, minha filha? Isso daqui, o que é isso? Não. É? Tá enchendo a bola, hein? Bola. Amores, olha, aqui, ó, o pratinho do pedreiro. Ó, minha gente, tá escuro assim porque tá contra a luz, ali tá o sol. E aí tá meio mais, agora, ó, eu vou ficar ali na frente, já, pra melhorar a iluminação. Ele tá aqui, minha gente, ó. Ele já misturou tudo, como sempre, né? Aí eu botei salada de maonese pra ele, botei franguinho, panqueca. E ele tá aqui, ó, com o pratinho dele. E o copinho dele, porque o refrigerante dele tava aqui. Aí a Cíntia botou pras meninas. Mas ele não tinha bebida ainda, não. A Cíntia vai botar, completar, porque tava mais... Mais quente. Mais quente. Natural, mais natural, né? Vai botar gelado pra ele. E ele tá aqui, ó. E aí, o que é que tu lhe dá comida, homem? Tá boa? Tá boa demais. Também vou botar o meu, né? O meu almoço. Né, minha gente? Vou já fechar aqui meu prato. A Cíntia fez o dela ali, ó. Ela tá tomando refrigerante da mamadeira. É não, minha gente, a mamadeira é da Kevly. Ó, tá vendo? Ela fez o prato dela e o meu. A Day chegou aqui agora. Foi da... Ela tá com a mesma blusinha com as das meninas. Fala, oi, Kevly. Ô, Kevly. Day. Oi. Ela tá meio dodó, minha gente. Bora, minha gente. A gente... Vamos bater o parabéns. No papel. Já botou a bola aqui. E vamos bater o parabéns de quem? É. É de quem? De quem? Da Honey. É da Honey? É da Honey? É. É? É. É, não. É de quem? É de quem? Adivinha. É. É? Que tal bater o parabéns de vocês duas? É? É. É uma boidinha. É uma boidinha. Então, bora. Ficou feliz agora? Que o bolo é pra vocês, não é pra Honey, não. Eu tava enganando vocês. Eu tava enganando vocês. E aí? É? É, Kevly. Se a Kevly também quer bater o parabéns, Né, Kevly? Como é que bate o parabéns? Bate o parabéns? Vai. Parabéns pra você. Ó, minha gente. Agora a gente vai bater o parabéns. Tá aqui. Ignora aquela bagunça ali. A Cintia, a Daiane. Só a gente mesmo. O Samuel tá lá dentro. E o... O esposo da Cintia não veio, não. Ele tá trabalhando. Aí... Só vai ser a gente mesmo. O William tá ali dormindo. Aí agora vamos acender a vela. Vem, Kevly. Apaga a luz aí, Tonho. Apaga a luz. Apaga tudo. Pera aí, pra Tonho. Não vai. Manda ele vir. Bora, vem, Kevly. Fica aí perto do Tonho. Vai. 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 Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas feiras. Vida de criança é muito boa. Ser criança é bom demais. Vida de criança é muito boa. Ser criança é bom demais. Brincar, sorrir, dormir, sonhar, levantar, comer, estudar. Vescer, correr, pular, jogar, gritar, dançar e cantar. Vida de criança é muito boa. Ser criança é bom demais. Vida de criança é muito boa. Ser criança é bom demais. E aí, menina? Comer bolo? Agora não, machado, né? Ai, meus amores. A gente bateu parabéns. Aproveitou que tava o Tonho e as meninas aqui. Tudo feliz, né? Quem tá feliz? Tá feliz! Êêêê! Tu tá feliz, né, Kevin? Eu! É! Quem tá feliz? Eu! Eu! Aí, meus amores, foi isso, ó. A Day ainda permanece almoçando. A Cintia já almoçou. E é isso, meus amores, ó. Só restou a bagunça. Aqui, né, no fogão. As comidas que a gente... Já almoçou todo mundo. Vou cuidar, mas eu vou dormir um pouquinho, minha gente. Porque eu não dormi essa noite, eu vou descansar. E vou finalizar o vídeo também. Espero muito que vocês tenham gostado. Quando a gente for partir o bolo, aí eu vou gravar... Vou iniciar outro vídeo, tá bom? Aí eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Né? Foi muito corrido, gente. Apesar de ser uma coisa simples, mas eu tô aqui acabada. Aí almocei, agora eu vou descansar, né? Que hoje é domingão. Hoje nós pode, né, minha gente? Então é isso. Fique com Deus e até a próxima. Beijo e tchau!